Como falar onça? Como pode? É eu que falo onça É sério, eu falo onça Você falou onça? Quem falou onça? Você já viu a onça? Não, não, não já viu É o onça O que é isso? O que desenho é esse? Não, 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 não Isso aí já tinha falado, já tinha falado Dígina, tô sério Na verdade é um leão É um leão É um leão, só que todos já acharam que era um indígena. Aí Johnny fez o motor Yamaha, 15 HP, o bote, o artesanato e vai para Nyamundá, da floresta para Nyamundá.